Então, sinto que uma das grandes coisas que Jung contribuiu para a compreensão da humanidade foi o conceito da sombra. Que todos têm uma sombra e que o papel principal do psicoterapeuta é fazer o que ele chama de integrar o maligno, colocar o diabo em nós, em sua função correta, porque, como você vê, é sempre o diabo que não é o reconhecido. O expulso, o bode expiatório, o bastardo, o bandido, a ovelha negra da família. É sempre desse ponto, que é o que chamamos de mosca na sopa, que a geração aparece. Em outras palavras, da mesma maneira que em um drama, para ter uma peça é necessário trazer o vilão. É preciso introduzir um certo elemento de problema. Então, no grande esquema da vida deve haver a sombra. Porque sem a sombra não pode haver substância. Então, é por isso que há uma associação muito estranha entre ciúmes e todas as coisas sujas e o sagrado. O santo está muito além de ser bom. Boas pessoas não são necessariamente santas. Uma pessoa santa é uma que é inteira, que tem reconciliado seus opostos. Então, há sempre algo levemente assustador em pessoas santas. E outras pessoas reagem de maneira muito estranha. E não conseguem decidir se são santos ou demônios. E então, as pessoas santas têm feito tudo. Sempre criado tantos problemas e o que resulta de ser criativo. Pegue Jesus, por exemplo. O problema que Jesus causou é absolutamente incalculável. Pense as cruzadas, na inquisição. Quem sabe o que se criou em nome de Jesus? Há muitos marcantes. Freud era um grande encrenqueiro. Tanto quanto era um grande curador. Tudo acontece junto. Então, a pessoa santa é assustadora. Porque é como os terremotos. Ou melhor ainda, é como o oceano. Percebe? O oceano, um belo dia ensolarado. E você diz, oh, não é lindo? E você entra e relaxa e flutua. Mas quando a tempestade vem, aquela coisa fica louca. Fica aterrorizante. Então, há em nós o oceano. Percebe? O Jung sentiu que a questão era botar os dois juntos. E por um tipo de fantástica honestidade, para penetrar em nossas profundas motivações, Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Então, vamos lá! Obrigado.